Depois de vários meses trazendo apenas projetores de resolução Full HD aqui no canal A gente resolveu trazer um modelo mais barato que é o Emote C1 Um modelo de resolução HD que já traz alguns recursos que prometem ser bem interessante Então ele tem um visual bem diferente Além de já trazer algumas conectividades como por exemplo espelhamento da tela do seu celular Então se você estiver vendo algum vídeo no YouTube por exemplo Você consegue mandar sem fio para o projetor Além de trazer conexão Bluetooth por exemplo se você quiser conectar uma caixinha de som E pode ser um modelo bem interessante para quem está querendo um primeiro projetor Ou não quer gastar tanto com um produto desse tipo Nesse vídeo a gente vai tirar esse projetor da caixa Para vocês conseguirem dar uma olhada no design, nas conectividades desse modelo E depois disso a gente já vai ligar para vocês conseguirem ver as imagens do projetor em funcionamento E também para a gente poder comentar um pouquinho do que a gente percebeu aqui Se a gente gostou da qualidade de imagem, qualidade de som Então sem enrolar muito já vamos tirar o projetor da caixa aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E é por aqui que a gente, inclusive, fez a maioria dos testes com esse projetor. Sobre a calibração de imagem, acho legal mostrar que a gente consegue aqui também voltar nas configurações por aqui. E aqui tem uma pequena crítica que a gente consegue, por exemplo, ajustar algumas coisas aqui na questão da qualidade de imagem, ó. Mas para a gente ver as alterações, a gente tem que sair do menu, então a gente acaba mexendo aqui sem saber exatamente o que está acontecendo. E eu acho que seria muito mais interessante se a imagem continuasse passando aqui enquanto a gente faz essas alterações, por exemplo. Vamos deixar aqui no padrão para a gente continuar o vídeo. E a mesma coisa serve aqui, ó. Por exemplo, o projetor tem uma opção de reduzir o tamanho da imagem, ó. Vou botar aqui para reduzir para 75% e como vocês podem perceber, ó, não mudou nada. Só que quando eu saí do menu, a imagem ficou menor. Agora eu volto lá. Vou aqui em reduzir imagem, né, ó. Na verdade eu posso passar aqui, ó, tamanho por tamanho ou eu posso voltar direto para o tamanho máximo que é 100%. Vou salvar e agora vocês podem perceber que a tela já está cheia novamente. Então a gente não consegue perceber exatamente as alterações que a gente está fazendo ali no sistema do projetor, né, no menu de configurações. Vamos voltar a falar um pouquinho em relação à qualidade de imagem do projetor, que é uma das principais coisas que a gente analisa quando está comprando um produto como esse. Tem alguns pontos que eu gostei bastante, mas eu acho que tem alguns pontos que vale, sim, uma crítica em relação a esse modelo. Primeiramente, em relação ao foco, ele consegue sim ter um foco bom, principalmente se a gente compara com alguns outros projetores concorrentes. Por exemplo, se a gente pega o Blitzwolf VP8 e VP11, que são modelos concorrentes desse Emote C1, ele consegue sim fazer um foco que é melhor. Inclusive, ó, passando para vocês uma imagem do foco do Blitzwolf VP8, que é o melhor projetor HD da Blitzwolf. E agora, uma imagem do foco do Emote C1, que é esse projetor que a gente está testando no vídeo. E a gente consegue perceber que ele consegue ter uma definição melhor, um foco que é melhor ajustado. É claro que, independente de ter um foco bom, assim como acontece em outros projetores de resolução 720p HD, nas bordas ele tende a não conseguir um foco muito bom. Então, na parte central você vai ter um foco bom, quase perfeito, só que nas laterais você pode ter alguns campos da imagem que você não vai conseguir ajustar 100%. Durante os nossos testes aqui, uma coisa que eu também percebi é em relação à uniformidade de brilho que esse projetor consegue nos entregar, que é aquela questão se o projetor consegue entregar o mesmo brilho na parte central e também lá nas pontas mais afastadas do projetor. E nesse aspecto o projetor não se saiu tão bem assim. A gente consegue perceber que na parte central ele consegue ter um brilho mais forte que nas bordas, nas laterais da imagem. Isso acaba não sendo tão perceptível no seu dia a dia, mas isso acaba impactando naquela questão do foco, como eu falei. Ou talvez em alguma cena mais escura que precisasse de um brilho mais forte em algum objeto que aparece meio na lateral, talvez o projetor não consiga entregar o brilho máximo em algum ponto da tela. Então, entre os projetores de resolução HD que a gente testou, nesse sentido ele foi um dos que teve a pior uniformidade de brilho. Então tem partes que brilham mais, que tem um brilho mais potente, e tem alguns campos da tela que ele não consegue entregar a mesma força do brilho. Sobre a qualidade de imagem, de uma forma geral, a sensação que eu tive ao ligar o projetor pela primeira vez é que sim, ele conseguia entregar imagens bonitas, mas eu tinha leve sensação de que talvez outros projetores conseguiriam ter imagens um pouco melhores, um pouco mais vibrantes. E para ter essa certeza eu também testei esse projetor Emote C1 no lado de alguns outros modelos. E eu vou passar algumas imagens para vocês agora do Emote C1 à esquerda com o projetor, né? Comparando com o projetor Xiaomi X1 Pro, que é o melhor projetor HD importado, que a gente já testou até o momento aqui no canal, para que vocês também consigam ter um pouquinho de noção em relação à imagem desse projetor, comparado principalmente com outros modelos. Como vocês podem estar reparando, mesmo que os dois projetores consigam se entregar imagens bem bonitas, a gente consegue perceber que o X1 consegue entregar cores mais vibrantes, imagens mais vibrantes, de uma forma geral, que chamam mais a nossa atenção quando a gente está olhando, principalmente se a gente coloca os dois projetores lado a lado. Em questão do foco também, o X1 conseguiu ter um foco que é um pouco melhor, o X1 conseguiu também demonstrar para a gente uma imagem mais fluida na tela. Já o projetor C1 teve sim algumas vantagens, principalmente na questão do brilho, que a gente pode perceber que o projetor da Emote tem sim um brilho que é mais potente, então se você tiver um ambiente que é um pouco mais iluminado, talvez o Emote C1 acabaria se saindo levemente melhor. Só para vocês terem uma ideia, eu liguei as luzes aqui, todas as nossas luzes do estúdio são luzes bem fortes, só para vocês terem uma ideia, numa situação com o máximo de luz possível que a gente tinha aqui, como que se sairiam os dois projetores, e a gente consegue perceber que o Emote C1 consegue sim se sair melhor nesse sentido, justamente porque ele tem um brilho mais potente, então quando a gente tem mais luz no ambiente, ele acaba conseguindo se destacar um pouco mais. Já outra vantagem que eu percebi no C1, é que ele consegue fazer imagens que são maiores que o projetor da Xiaomi, porque o projetor da Xiaomi, como a gente já comentou em outros vídeos, consegue no máximo 100 polegadas, se a gente afasta mais que isso, ele acaba desfocando muito, a gente não consegue ter imagens tão boas. Já no projetor Emote C1, a gente afastou mais de 120 polegadas, e o projetor conseguia sim manter o mesmo nível de foco do que a gente estava tendo com 80 polegadas, por exemplo, então a sensação que dá é que a gente conseguiria talvez ter imagens de 150 polegadas, quem sabe até maiores que isso no Emote C1, enquanto no Xiaomi, por exemplo, a gente não conseguiria imagens tão grandes. E uma última coisa que eu percebi comparando esses projetores, é que o C1 conseguiria ter um som que é mais alto, que é mais potente, fugindo um pouco aqui da questão da comparação da imagem, eu também percebi que o som do C1 é um pouquinho mais alto que o do projetor da Xiaomi. É claro que esse aqui não é um vídeo de comparação, mas eu achei que era interessante trazer para vocês mais uma opção de projetor, que está mais ou menos na mesma faixa de preço, e que consegue ter uma imagem que muitas vezes acaba se saindo um pouco superior ao projetor da Emote, então se você está pesquisando projetores, eu acho que é legal mostrar para vocês outras opções, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso ranking de projetores, porque todo projetor que a gente vai testando, a gente elenca no ranking lá, melhor projetor, segundo melhor projetor, terceiro melhor projetor, e lá você vai conseguir ver onde ficou o projetor da Xiaomi, e onde ficou esse projetor Emote C1. Além disso, lá no nosso ranking você também encontra o link da loja que está vendendo esses dois projetores, se tiver algum cupom de desconto a gente também deixa lá no nosso ranking, então acho que é legal você dar uma olhadinha no nosso ranking, você pode acessar gratuitamente aqui pelo link da descrição, e com isso além de saber quais são os melhores projetores dentro de uma faixa de preço, por exemplo, também você consegue às vezes conseguir um cupom de desconto para deixar a sua compra ainda mais barata desses projetores. Acho que é importante comentar que o projetor X1 existe em duas versões, que é o X1 normal, e o X1 Pro, que tem sistema operacional Android, essas imagens que vocês estão vendo, é gravada com o aparelho X1 Pro, mas eu acho que todos esses comentários acabam valendo para os dois modelos do X1, tanto a versão com Android, quanto a versão sem Android, porque a imagem dos dois acaba sendo um pouco parecida, principalmente comparando ali com o C1, basicamente a gente teria mais ou menos as mesmas diferenças entre o modelo da Xiaomi e o modelo da Emote. Voltando agora a falar especificamente do Emote C1, acho que também é legal falar sobre o recurso de espelhamento de tela que esse projetor traz, que é um recurso que pode ser interessante para algumas pessoas, basicamente se você estiver assistindo algum conteúdo no seu celular, você conseguiria enviar sem fio para o projetor. Eu testei esse sistema de espelhamento utilizando um celular Android, embora também funcione com o iPhone, e a minha experiência aqui não foi tão satisfatória, porque quando a gente assiste um vídeo do YouTube, por exemplo, manda um vídeo do YouTube sem fio para o projetor, ele acaba dando umas engasgadinhas que acabam incomodando um pouco quando você está assistindo. Diferente, por exemplo, se você quiser projetar uma imagem, alguma foto da sua galeria para todo mundo ver na sua casa, por exemplo, pode acontecer, ou se você quer compartilhar algum documento com esse projetor, um PowerPoint, um Excel, você sim consegue projetar, só que quando a gente projeta vídeos acaba dando aquelas engasgadinhas que eu falei. Então, se for para projetar fotos ou alguns arquivos, eu acho que sim, é interessante utilizar esse recurso. Se for para vídeos, eu acho que seria mais interessante você conectar algum dispositivo externo, porque você vai ter uma imagem com maior qualidade e mais fluida. Acho que vale destacar que essa questão do espelhamento de tela, principalmente essas travadinhas que dão durante a transmissão, acontecem com outros projetores de outras marcas também, não é algo específico desse modelo. Projetores que não têm um espelhamento dual-band, acende lá com a rede 5 GHz, costumam ter essas engasgadinhas, então isso é bem comum em projetores dessa faixa de preço. Outra coisa que eu acho que vale o comentário, é em relação à fluidez desse projetor, eu já comentei rapidamente sobre isso, lá quando eu estava comparando com o projetor C1, só para vocês terem ideia de imagens lado a lado, mas agora voltando a falar um pouquinho especificamente de como isso acontece no C1, é sim possível observar que esse projetor não tem imagens tão fluídas em algumas cenas, é como se às vezes eles dessem umas micro-travadinhas, que se você olhar com mais atenção, você vai acabar percebendo em alguma cena. É um detalhe que eu acho que muita gente que talvez utilizasse esse projetor nem iria perceber, mas aqui no canal, como a gente já costuma testar projetores, a gente consegue logo perceber, já tem um olhar mais atento para esse tipo de situação, e a gente consegue perceber que isso sim acontece nesse projetor. Mas para esse problema existe uma solução que pode ajudar bastante a reduzir esse efeito de micro-travadinhas na tela, que caso você esteja conectado a algum dispositivo pelo HDMI, seja um videogame, um computador, um Fire TV, um Chromecast, independente do dispositivo que você esteja utilizando, você pode vir nas configurações de tela, vir na resolução de vídeo, e botar aqui em 720p. Ele vai reduzir a configuração aqui do meu dispositivo externo para 720p, e com isso ele vai conseguir sim entregar uma imagem que é mais fluida na tela, o que eu acho que é um ponto bem positivo. E além disso, vale ressaltar que esse projetor nativamente é apenas 720p, ele só reconhece aqui o 1080p desse meu dispositivo, porque ele fala que tem suporte ao Full HD, mas na prática o projetor é 720p, é um projetor de resolução HD, e a gente reduzindo aqui a resolução do vídeo, colocando em 720p no seu dispositivo, não é para trazer grandes diferenças na questão da qualidade de imagem, porque como eu falei, é a resolução nativa do projetor. Acho que vale comentar também que esse problema pode ser resolvido futuramente com uma atualização da fabricante para melhorar essa questão da fluidez do vídeo, principalmente sem a gente precisar alterar a resolução do seu dispositivo, até porque a gente já percebeu isso acontecendo bastante em outras marcas de projetores, até marcas mais conhecidas de projetores, como a própria Blitzwolf, que quando lançam projetor, às vezes tem essa questão de ter essas micro travadinhas em algumas cenas, e depois é resolvido com uma atualização da fabricante, então de repente, dependendo do momento que você comprar o seu emote C1, talvez isso já nem esteja mais acontecendo. Sobre a qualidade de som do projetor, é um ponto positivo, porque a gente consegue perceber que o som dele consegue ser mais alto que os principais concorrentes da sua faixa de preço, ele tem um som mais alto, mais potente, a única coisa que eu percebi é que se você colocar o volume no máximo, às vezes ele acaba distorcendo um pouco, a vibração ali do alto-falante, a gente consegue perceber que dá um efeito não tão positivo para ele, então o ideal talvez seria você deixar o volume no máximo, ali no 80%, 85% do volume do projetor, não colocar no 100%, porque pode acabar tendo essas distorções, só que o projetor mesmo num volume mais baixo, como por exemplo no volume 85%, acaba sendo mais alto que o volume máximo de alguns projetores concorrentes. Então, quanto à qualidade sonora, é um ponto positivo sim, porque ele tem um som que é mais potente que os principais concorrentes de forma geral. Antes de eu ir para a conclusão final do que eu achei desse projetor, se eu acho que é uma opção interessante para você, só queria pedir para vocês já deixarem o seu like no vídeo, também comentando o que vocês estão achando desse projetor, se vocês já têm ele, qual a sua opinião sobre ele, ou até se vocês têm projetores de alguma outra marca, conta para a gente a sua opinião aqui no campo de comentários, se você também quer ver mais algum vídeo do projetor Emoto C1, talvez lado a lado com algum outro modelo de alguma outra marca, por exemplo, também coloque aqui no campo de comentários, porque a gente vai estar lendo todos os comentários de vocês para saber o que vocês querem ver em próximos vídeos e também estar tentando responder as dúvidas de vocês sobre esse e outros projetores. Acho que é legal relembrar também que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link caso você esteja interessado em comprar esse projetor numa loja confiável, e também na descrição vai ter o link do nosso ranking de projetores, lá você consegue ver todos os projetores que a gente já testou, elencados lá, qual é o melhor projetor HD, qual é o melhor projetor Full HD, os primeiros, os segundos, os terceiros, o melhor, então clicando ali no link da descrição você consegue dar uma olhada melhor e ver quais são os melhores projetores na faixa de preço que você está buscando para comprar. Sobre o projetor Emoto C1, o ponto que mais chama a atenção quando a gente pega o projetor aqui para testar é em relação ao design e a construção dele, ele é um projetor bem bonito que traz cores bem chamativas, como vocês viram lá, tem aquelas cores em fosforescente, o amarelo fosforescente, tem o botão em dourado, então ele é um projetor que tem um design que chama bastante atenção, todo mundo que viu ele aqui no nosso canal ficou com bastante curiosidade em relação a esse projetor e talvez seja um dos projetores que tem um design assim mais diferente, mais chamativo, o que é um ponto positivo para ele. De forma geral, ele é um projetor que sim consegue entregar uma boa imagem, um bom foco, por exemplo, consegue fazer imagens bem grandes, mesmo sendo um projetor mais barato e junto a isso tem um som que é mais potente do que a maioria dos projetores nessa faixa de preço. Quando a gente fala de qualidade de imagem, principalmente aqui no canal que a gente tem acesso a vários projetores para botar lado a lado com o Emoto C1, a gente consegue reparar que de forma geral ele não tem uma imagem tão vibrante, aquelas cores tão vibrantes como por exemplo um vermelho que é bem vermelho, um verde que é bem verde e se você gosta dessas imagens vibrantes, cores bem vivas, talvez esse projetor não seja tão interessante para você. Agora se você é uma pessoa que gosta de um projetor que não tem essas cores tão saturadas, tão vibrantes, talvez seja sim uma opção para se considerar. A minha maior crítica em relação a esse projetor acaba sendo aquela questão das microtravadinhas que às vezes acaba, principalmente quando passa uma cena horizontalmente, que a câmera se move horizontalmente, a gente consegue perceber que a imagem não está deslizando tão fluidamente pela tela, digamos assim, mas a gente acaba conseguindo contornar um pouco disso colocando lá as configurações do seu dispositivo estéreo, reduzindo a resolução, mantendo a mesma resolução que é a resolução nativa do projetor que é 720p, isso acaba diminuindo bastante essa situação, a gente acaba quase não percebendo mais. Então a gente pode dizer sim que o Emote é um projetor interessante, principalmente ali na questão do design, da construção, é claro que ele tem os seus pontos positivos e negativos e você tem que analisar quais são as coisas que você mais está buscando num projetor e até por isso inclusive que eu quis passar aquelas imagens do projetor Emote C1 ligado no lado do Xiaomi X1 porque são dois projetores que tem faixas de preço bem parecidas e você acaba conseguindo analisar qual a imagem que acaba te atraindo mais se você prefere as imagens do C1 ou se você iria acabar preferindo as imagens mais vibrantes do Xiaomi X1. De forma geral o vídeo seria esse, não esqueça de deixar seu like, se inscrever, comentar também o que você achou desse projetor que outros projetores você quer ver aqui no canal porque a gente vai estar olhando todos os comentários de vocês. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!